Bem, bom dia, tarde e noite, galera. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou o Kai. Hoje é um vídeo de review de anime de domingo, então ele é um movie. Dessa vez eu consegui ver um filme, um filme OVA. Bem, é um filme meio OVA porque ele não é tão longo quanto o filme normal, padrão, pode dizer assim. Ele tem uma hora e dez só, uma hora e onze, na verdade. Então ele é meio um filme curto, pode dizer assim. Mas, cara, tava querendo ver esse filme faz um tempo já. Eu tava enrolando pra ver, entre tantos outros filmes que eu enrolo. Mas o nome do anime é Ongaku. Ongaku, lançado em 2000, né? Faz tanto tempo assim, né? Janeiro de 2000, tem uma hora e onze minutos. E, cara... Que eu posso ver esse filme, cara? Eu não sei se eu digo que eu gostei muito ou se eu achei divertidíssimo. Se eu achei divertidíssimo, eu gostei muito. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem algumas qualidades que eu acho interessante em um filme, né? Ele não tem grande densidade, né? Mas a densidade dele é temática e não tanto de arco de personagem. O que é extremamente positivo. Ele é representado e interpretado por alguns protagonistas, né? Principalmente por um aqui. Eu vou gravar a tela pra vocês verem. O Ongaku, ele é interpretado pelo Kenji. O Ota e o Asakura, principalmente. A Aya também tá ali meio que... A menina que interage com os três, né? O Morita. É sensacional o Morita. Meu personagem preferido é o Morita, tá? É, acho ele sensacional. E o Aoba, que é meio que um rival. Então, o Kenji, o Ota e o Asakura são os adolescentes barra adultos, sei lá, 18 anos, 7 anos, não sei. O colegial, né? São tipos, típicos delinquentes japoneses. Típico delinquente japonês. Aí, qual a lógica do negócio? O Kenji, ele tem umas... Sim, ele é o cara vazio. Ele é como se não tivesse... Ele é totalmente anestesiado, assim. O cara tá na lua o tempo inteiro. Tá na lua o tempo inteiro. E é divertido por quê? Porque ele é meio tosco. Não só tá na lua, ele é simplão mesmo. Ele é meio, assim, até desconectado da realidade. E o Asakura não é muito diferente. O Asakura também é desconectado. O cara é totalmente bobão, abobado. O Kenji é abobado, mas não é abobado um tanto quanto... Sabe que o cara tem alguma coisa dentro. Sabe? O Asakura é mais abobado mesmo. E o Aota não. O Aota é o... Apenas simplão. Ela é simplão, mas é de boas. Então, os três são superficial ao extremo. Isso me pega um pouco no anime por quê? Me irrita um pouco esse excesso de superficialidade. E por que me irrita um pouco esse excesso de superficialidade dos personagens, embora se faça parte do humor do anime? É que o desfecho do anime é sensacional. E esse desfecho, ele não aprofunda os personagens ainda. Então, eles ficam caricatos de propósito. E eu acho que seria legal que vocês fossem um pouco menos caricatos. É a minha crítica contra o anime. Eu sei que é chatice, mas eu acho eles caricatos demais. E o anime tem uma proposta muito boa. É a proposta do anime é descoberta da alma. É descoberta do rock. Simples assim. Mas não é um rock... Você entende por elaborado. É o rock na sua densidade mais selvagem possível. Selvagem e é brutal. E é da hora. E é simples. Então, combina com os personagens. Mas, entretanto, ele me irrita porque é vazio demais. Principalmente os personagens. O mais profundo é a Aya. E a Aya é só a menina que fica empurrando eles pras brigas. Porque o Kenji tem uma treta pra resolver. Com a Oba, no caso. Que é esse outro delinquente aqui. E essa treta com o delinquente da Oba não é bem resolvida. Porque ele fala que vai atrás do Aoba, mas ele se perde no caminho. Ele se perde no caminho. Eles vão lá num lugar que estão lutando boxe e ficam perdidos lá. Que nem uns retardados. Olhando pro... Pode dizer assim. Pro... O lugar lá pro... O que é o nome do lugar de boxe? Treinamento? É... Não é dojo, né? Porque não é arte marcial. É bem arte. Boxe é arte marcial também. Mas, enfim. Lá pro negócio de boxe, né? Que tem um ringue. Vamos lá. Academia. Academia de boxe. Eles vão pra academia de boxe. Ficam olhando pros boxistas. Falando pro nada e voltam. Esquecemos que... Onde é o lugar. E foda-se. E boas voltas. Os caras são totalmente derp, assim. Derp é o extremo. É... Enquanto eles vão, topro... Eles têm uma sala de aula inteira que eles roubaram na escola. Roubaram a sala de aula com o poder da sua influência divina de ser delinquente. Roubaram a sala de aula e usam a sala de aula como se fosse o clube deles. E é o clube da delinquência. É o clube dos delinquentes. Eles vão lá, jogam videogame. Enquanto a Ota... É a Ota? Deixa eu ver. É. O Ota, ele fica jogando, brincando de boxe de vez em quando. O Asakura não sai pra... Brincando de nada. E o Kenji tá ali, aleatório. Aí, num belo dia, ele vê... O Kenji, no caso. Vê uma... Acho que uma guitarra. Em algum lugar. E dá na cabeça dele que ele quer ser músico. Simples assim. Salar de dedos. Eu quero ser músico. Vamos ser músico. Vamos fazer uma banda. Ele fala, vamos fazer uma banda com a galera aqui, né? Porque eu nem lembro o que ele fez. Ele viu a guitarra, achou bacana. Nem lembro, Doninho. Eu vou dar uma conferida aqui. Peraí, eu vou cortar a gravação na Itália. Eu vou matar o abicão. Esqueci o Doninho. Assim, tipo... Perdão, né? Sou meio retardado. Mas ele tá lá de boas. Na dele. Tranquilão. Acho que ele viu na TV. Na banda. Alguma coisa do gênero. É. Tava bem desligado, né? Do nada ele fala, vamos fazer a banda. Ah, não. É, ele tava... Lembrei, lembrei, lembrei. Ele tava andando na rua. É, vi aqui no anime, né? Por fora. É... Ele tava andando na rua. Cortado de novo na webcam. E do nada ele vê um assaltante. É, roubando uma velhinha, né? Uma mó velhinha. Velhinha, não. Uma tia, normal. Uma tia de meia idade, normal. É, 30 e poucos anos. E aí um cara dá o baixo pra ele, né? O... O case, né? O case do instrumento. E sai vazado atrás do ladrão. Aí ele pega o ladrão, blá, blá, blá. Só que daí ele volta e fala. Ah, não, não quero depor pra polícia, não. Eu quero... Tem um show, não sei o que lá. Não vou depor porcaria nenhuma e tal. E aí ele devolve o baixo pro cara e vai embora. Só que nisso ele... Joga na ideia dele do nada como insight. Que, ó, que legal. O cara tem uma banda. Aí ele fala, olha pro Ota aí, pro Asakura. Asakura, não sei. É pro Asakura. Ele olha pros dois e fala, vamos fazer uma banda. Assim. Aí nenhum dos três nunca tocou nenhum instrumento. Ele vai lá no clube de música e rouba os instrumentos. Rouba a bateria e rouba um baixo do clube de música. Pensando que o baixo era um instrumento que ele já tinha em casa. Ele pensava que tinha em casa, ele tinha uma guitarra, né? Ele pensava que tinha uma guitarra em casa abandonada no canto por algum motivo. Ele tinha uma guitarra em casa. Mas, na verdade, ele não tinha uma guitarra em casa. Ele tinha um baixo em casa. Ele rouba um baixo. Essa banda vira dois baixos. E um surdo e uma caixa. Caixa e o surdo são duas partes da bateria. Eles não roubam a bateria inteira. Rouba a caixa e o surdo só. E aí não tem bumbo, não tem os pratos, a bateria. Não tem nada. Eu não lembro dos nomes das coisas. Mas não tem nada que compõe um instrumento como um todo. E eles começam a fazer a banda. E a banda dele tem uma música só. E a música dele é a alma do rock. A música deles é a alma do rock. Sinceramente, a alma do rock. Eu mesmo ouvindo aquilo, achando, nossa, que tosco. Mas é um tosco que é um barulho, um noise, assim. Aquele noise, assim, de selvagem, entendeu? Eu lembro de uma coisa bem, assim, rítmica, ritualística. E é a alma do rock. É a alma do rock mesmo. Eles vão lá e tocam baixo de qualquer jeito, a bateria de qualquer jeito. E pá, 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 com rítmica e tal. E é fenomenal. Porque quando eles tocam isso pra Aya. Ou mesmo com Morita. Depois eles tocam com Morita. O Morita, eu já conto o história do Morita. Cara, todo mundo percebe. Nossa, cara. Intenso. Interessante. E eu morrendo de rir. Porque, cara, eles não sabem tocar porra nenhuma. Eles tão fazendo barulho no negócio e o barulho é rock. Entendeu? O barulho é da hora. E é isso. E aí eleva ao extremo. Porque o Morita, o Morita é dono de uma banda com um nome que eu vou ver aqui o nome no Mario Me List. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Que é a banda chamada... Com o nome da banda do Morita. Eu esqueci o nome da banda. Eu acho que vai ter aqui. Em algum lugar. Deixa eu ver. Até um background. Olha que legal. Tem uns bagulho bacana aqui. Mas deixa eu ver se eu acho o nome da banda dele. Porque, cara, eu esqueci completamente. Não tem. Ai, Deus do céu. Não tem. Pera aí. Dois palitos de novo. Vai o Bicão de novo. Vamos ver se eu acho o nome da banda no anime. Eu esqueci o nome das coisas, cara. Eu sou horrível com essas coisas. Nome da banda. Tanto que a discussão do Kenji com o Ota e com a Sakura é a seguinte. Qual é a banda da banda? Chuta é um nome. Chutou. Aí chuta o nome de Jutsu alguma coisa. É de arte marcial, na verdade. Ele, ó, beleza. Vai assim mesmo. É muito mongo, cara. É muito mongo. Mas é divertido. Aí eles vão lá ver a banda do Morita que tem o mesmo nome. A banda folclórica. A banda de música folclórica. É um rock mais alternativo e tal. E melódico, né? Aí eles vão lá e veem que, de fato, o nome da banda dos caras é igual. E Kobujutsu. Kobujutsu é o nome das bandas. Tanto do Morita, que tem os outros membros que não tem nome específico. Quanto a banda do próprio Kenji que eles vão falar que é Kobujutsu. Kobujutsu e ponto final. Só que eles falam. Será que a gente faz eles largarem o nome da banda deles? É uma ideia que eles jogam lá. Aí eles vão ver a banda do Morita pra ver se a banda é boa. Eles ouvem a música do Morita e acham muito boa. E falam, não, vamos dividir o nome. Tem o mesmo nome? Foda-se. E é isso. Aí o Morita fica empolgado depois, né? Com a apresentação deles da música selvagem deles. Vamos participar do festival? Vamos participar do festival. Enquanto isso, tá o Oba caçando ele descaradamente. Assim, não, temos que guerrear a gangue de uma escola diferente contra outra escola. Sou um delinquente, tem que sair na mão com o Kenji. E blá, blá, blá. Enquanto isso, o Morita fazendo a tentativa de arcar a views pra sua show no festival. Ele não consegue view nenhum, cara. Ele é tipo esculhaçado, esculhambado. Sobra nada dele. Cara, quando ele é esculhambado, ele vai pra alma selvagem. É louco, cara. Aí ele vira roqueiro. É muito bom quando ele vira roqueiro, porque aí ele mostra a selvageria do som dele. E esse som, ele impacta as pessoas, porque é o som da alma do rock. E aí sim, ele ganha o público. E quando ele ganha o público, todo mundo vai pro festival. Ih, cara do céu. Aí é a parte que o Kenji, ele desanima das coisas. O Kenji, ele apaga. Não quero mais ser músico. Do nada, assim, não tô afim. Larguei a mão, cansei. Aí ele larga a mão mesmo, assim. Só sobra o Asakura e o Ota tentando tocar. E tudo, caramba. A gente vai tocar no festival, como a gente vai fazer? A gente ouve o nosso próprio demo, né? Que é a fita que eles gravam. Fala, nossa, a gente toca pra caramba. Bacana. A gente achou o máximo a própria música dele. Aí vão ter que tocar. Mas, caramba, como a gente vai fazer? Tô com um cagaço do caralho. Aí eles fazem o seguinte, né? E aí é muito spoiler, mas... Eles têm que dar um jeito de fazer o Kenji voltar a tocar. Tem interesse. Aí o Kenji, desligadão. Aí a Aya vai atrás dele. Aí não adianta muita coisa. Aí o Kenji se... Tem um insight novo. Tem um insight novo. Um insight novo dele é... Ele se descobre como um novo músico Tocando o Falta Doce. Falta Doce. E aí tem o Aoba indo atrás dele com a gangue e tal. E ele esquivando enquanto toca a Falta Doce E aprendendo as suas técnicas de Falta Doce Fugindo da gangue do Aoba Numa corrida desesperada, alucinada Pra ir em direção ao festival musical Que ele tá atrasado pra jogar no festival musical. E mano do céu. Mano do céu. É fenomenal. A parte onde eles tocam a música A banda instrumental deles, né? Aí depois tem a parte que não é instrumental Que é também magnífico. É assim. É incrível. É rock Com alguns instrumentos de bateria A bateria é mais completa no show Não sei por que deixar ela mais completa Mas tá lá ela mais completa. O Ota tocando baixo de qualquer jeito Aí o grupo do Morita acaba entrando no show Tô dando spoiler pra cacete. Não tão vendo o anime mais, né? Spoiler pra cacete. Mas aí o Morita entra no show também Com a sua alma de roqueiro E... Veio do céu. É incrível aquele show. É fenomenal. É fenomenal. Mata o anime a pau. Deixa o anime elevadíssimo. E tem letra também. A letra do Morita Que é a letra da música dele folclórica É ótima. Então o anime tem uma atmosfera incrível Um traço de descompromisso Assim e selvagem Um traço selvagem E medonho na verdade E... E combina completamente com o anime Assim E como vocês viram ali Tem até um background, né? De... Deixa eu ver aqui De ter uma produção Demorou sete anos de produção E... Outras coisas Não sei o que lá Tem todo um esquema desse filme Mas o filme em si é Sensacional, assim É o cúmulo Da... Da alma do rock, assim É... Fenomenal Fenomenal Tem um anime shoujo Parecido com o mesmo nome Então eu vi um monte de imagem Do anime errado aqui Mas é... Só um gaku anime Não com um gaku shoujo, tá? É só um gaku mesmo, né? Que daí mistura com os animes De... Menina fofinha, tá? Vamos ver se o filme combina melhor O filme Vai só no filme É, melhorou Então tamo aqui com o gaku Cara É... A descoberta de personagem dele No decorrer do filme do Kenji Ele sendo um flautista De flauta doce E ele toca flauta doce De verdade Não é brincadeira, não Ele não é que nem O baixista que ele tocava De qualquer jeito Ele toca de verdade E aí quando entra naquela vibe Metaleira Mas metaleira folk Metaleira é... É... Folclórica No meio underground Um tanto artesanal Artesanal não É... De garagem Rock de garagem, né? Rock industrial Cara do céu E a animação muda, né? Porque a animação fica toda muito bonita E colorida E aquele vibe Aquele som intenso Aquele festival É incrível É incrível Esse anime é muito da hora Por causa disso É muito bom Aí tem o desfecho do Kenji É hilário É hilário o desfecho dele depois Pô, acho que ele vira um rockstar, né? Rockstar por um dia Porque depois ele manda a merda Mas é... E o Morita, mano O Morita é fenomenal, cara Adoro o Morita O arco de personagem do Morita Que é um arco de personagem de verdade O único arco dele É o do Kenji Também tem um arco de personagem Mas o arco do Kenji é estranho Mas o arco do Morita é mais estruturado E os outros Eu fico suporte, né? Não tem grandes arcos Mas é muito bom, cara Muito bom O Ngaku é da hora pra caramba, cara Recomendo demais Então vejam aí O filme Se divirtam É muito bom Flui com uma beleza Eu nem percebi que o filme passou Quando eu vi, acabou E, mano E essa homenagem aos Beatles aqui, né? É genial, mano E o Kenji é hilário, cara Mas ele é todo vazio Eu sinto ele Ele é muito bestado, cara Muito bestado Mas é, né? É divertido por causa disso Então é muito surreal Assim Um filme japonês extremamente Fora da caixinha É bizarrão Mas ao mesmo tempo Muito intenso E muito Bem estruturado Assim E é isso, cara Fenomenal Fenomenal O Ngaku é fenomenal E a tradução é Our sound, né? Em inglês Aparentemente Our sound Nosso som E é isso, cara É a alma do rock É a alma do rock mesmo Transmitiram de fato No anime A alma do rock E eu acreditei Eu acreditei Assim Acreditei mesmo Eu acho que aquilo ali É de fato A essência Da sonoridade De um rock and roll Amei Ponto final Amei Eu gosto muito do filme Só que como eu falei Tem coisas que eu fico irritado Porque ele é simplão demais Eu acho ele muito abestado E... Podia ser um pouco mais... Menos caricato É o filme caricato, né? Podia ser menos caricato Mas tirando isso É ótimo Do meu ponto de vista, né? E é isso Vejam, cara Vejam Tá cheio de spoiler já Mas vejam, cara É... Tem que ser visto Tava curioso Mas eu não sabia o que era Mas agora eu descobri É... A atmosfera é ótima A animação é ótima É... A personalidade é fenomenal E a música A música é incrível Incrível demais Todas as músicas do Morito também O rock folclórico dele é muito bom É... E é isso, cara Não vou mais falar Esse foi o review desse anime aqui de domingo Anime de sã especial Comendo mesmo É muito divertido Lógico Não é nada que chame muito Ah, vou ficar nostálgico na minha vida No meu kokoro pra sempre Não, não é bem isso, né? Mas é marcante Marcante de verdade Então é isso aí Obrigadão, galera Até mais Falou Vejam aí o filme Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau